E aí galera, é o seguinte, antes de eu começar o vídeo eu quero te fazer umas perguntas. Primeiro, você é uma pessoa que sofre pra caramba com a antecipação? Segundo, você é um tipo de pessoa, cara, que não consegue dormir bem de forma alguma? Terceiro, você é uma pessoa que não consegue trabalhar com gente um pouco mais lenta que você? Quarto, você é o tipo de pessoa, cara, que tem sentido dores de cabeça constantes? E quinto, cara, você é o tipo de pessoa que tem esquecido coisas, celular, relógio, em tudo que é lugar que você vai? Então esse vídeo é pra você, é o seguinte, se você conhece alguém que tem esses sintomas, já manda o link do vídeo, compartilha e vai se inscrever no canal, porque eu te garanto, cara, tem muita coisa boa por vir. Então, todas essas coisas que eu falei antes de cor de soltar a vinheta, é, cara, não dormir direito, ficar ansioso antes da prova, pô, dores de cabeça, é, não conseguir trabalhar com pessoas mais lentes, são sintomas que refletem a ansiedade, ou SPA, síndrome do pensamento acelerado. A ansiedade tem sido um dos maus do nosso século já. O primeiro mal já que nós já temos, cara, é a depressão e muita gente tem sofrido com isso, eu conheço muitas pessoas com depressão, e a ansiedade, ela tem gerado depressão, ou tem caminhado junto com pessoas que tem depressão e tem tornado a depressão cada dia mais um problema maior na vida da pessoa. Em si, uma frase que define a ansiedade, cara, a ansiedade é um distúrbio emocional causado pelo medo excessivo do futuro. Cara, acho que a maioria das pessoas hoje tem, principalmente com um problema muito financeiro da economia do nosso país, que já tem caminhado há bastante tempo. A ansiedade, o problema de não saber se, cara, vai ter comida no outro dia para algumas pessoas, se vai conseguir pagar uma conta em tal dia. Então, tem isso, o problema financeiro desencadeia vários problemas de ansiedade, muita ansiedade na pessoa, pessoa extremamente ansiosa, que constantemente com tudo, com tudo aquilo que ela tem feito, ela tem se preocupado bastante, ela perde seu sono facilmente com qualquer tipo de problema, com qualquer situação, ou com coisas que nem são relevantes a pessoa que perde sono. Isso é mais normal do que se imagina. Eu, Thiago, já tenho sofrido com ansiedade há algum tempo, às vezes não consigo dormir, às vezes são coisinhas bestas, né? Tipo como, pô, tenho que acordar amanhã cedo para pegar um ônibus. Não durmo. Isso, cara, é para a gente que é crente e não é crente também. Isso também não é um demônio não, viu? Tem muita gente que acha que a maioria dos problemas da nossa alma, a maioria das pessoas acha que é demônio. E não são, cara, sabe? São coisas do nosso eu interior, práticas erradas que a gente tem alimentado durante muito tempo. E, cara, coisas que a mídia, ela tem até nos proporcionado e nos tem feito muito mal, né? Por exemplo, a mídia, ela não gera muita ansiedade. Pô, velho, tem um celular do ano, pô, a mídia em si, o marketing, ele é algo perigoso em si, né? Dependendo da forma que é feita em gerar ansiedade nas pessoas. Pô, tem que consumir, pô, vai chegar um celular melhor, eu preciso ter dinheiro para comprar esse celular melhor porque só pessoas boas ou pessoas legais têm um celular melhor. E isso vai gerando ansiedade nas pessoas por comprar, pelo consumismo. Isso é bom para o marketing em si porque a pessoa, ela se torna uma pessoa ansiosa quando tem um produto no mercado, vai lá e compra. Mas isso tem gerado muitos problemas na nossa geração atualmente. Mas, cara, você já parou para pensar o que a Bíblia fala a respeito da ansiedade? Tem um versículo lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 7, que fala assim. Cara, esse versículo foi escrito por Paulo, na verdade foi uma carta do apóstolo Paulo para a igreja em Filipos, e, cara, Paulo, quando escreveu, ele escreveu essa carta, ele estava preso, estava preso numa prisão, pô, que provavelmente era suja, era fedida, e ele não tinha uma perspectiva de visão ali numa prisão, é bem difícil a pessoa ter uma perspectiva de futuro. Mas Paulo, ele falou para pessoas que estavam livres, fora da prisão, o seguinte, não estejais inquietos por coisa alguma. É o seguinte, cara, vocês estão se incomodando com coisas que não deveriam estar se incomodando, entendeu? São coisas pequenas demais. Alguém que estava numa prisão e provavelmente estava com, cara, no seu interior, muito bagunçado, o seu interior, com sua mente, com dúvidas a respeito da fé, provavelmente, porque uma prisão é uma situação ruim que pode gerar muitas dúvidas. Mas Paulo aconselhou a igreja e falou, pô, vocês sentem aí que vocês estão se preocupando demais com coisas que não deveriam se preocupar. Tem um versículo da Bíblia que fala lá em Romanos, capítulo 31, bora ler? Fala assim, que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Esse versículo é um versículo muito clichê, que as pessoas utilizam bastante, mas é um versículo, cara, que nos dá uma base nas nossas férias, na nossa fé, na nossa crença e nos ajuda também a vencer a ansiedade. Porque, pô, se Deus é com você, quem será contra você, pô? Se Deus está contigo, qual o problema que vai ser maior do que Deus? Quem será maior que Deus? Então, Deus está falando o seguinte, em Romanos, Paulo está falando o seguinte, pô, confie em Deus. Deus está contigo, onde quer que for, onde você estiver. Não importa, não há nada que seja maior do que Deus, nenhum problema que possa vir na sua vida. Então, cara, se a gente começar a pensar como o apóstolo Paulo pensava, mesmo em situações ruins, mesmo preso, mesmo, cara, quase morrendo, se nós tivermos esse mesmo pensamento de Paulo, nós vamos vencer a nossa ansiedade. E isso vai ajudar bastante na nossa fé. Porque hoje, cara, eu vejo muitos cristões que têm caminhado com Jesus, mas têm problemas na sua fé, porque são pessoas ansiosas. Acham que não está lá de dedos, Deus tem que fazer algo para parar um problema, uma situação na sua vida. Por quê? Porque tem sido pregado um falso evangelho. Um evangelho que Deus é um Papai Noel e ele tem que te dar tudo que a vida é cristã, mil maravilhas. Mas não, tem problemas e isso, se é falado para um cristão, ele tem convicção que ele vai passar por problemas, até mesmo porque, na palavra de Deus, fala que no mundo haveréis aflições. Ou seja, nós vamos passar por aflições no mundo como cristãos. Não será mil maravilhas. Por quê? Porque nós somos seres humanos e vivemos numa terra ainda, a gente não está no céu, cara. Então, nós devemos nos acostumar com os problemas, mas, claro, confiando em Deus, não se desesperando. Então, para continuar, eu quero falar, cara, sobre cinco maneiras de criarmos ondas de ansiedade no nosso coração. Então, são coisas que você tem que fazer ao contrário e não fazer de verdade. Por exemplo, por quantas vezes você tem recebido palavras negativas na sua vida de pessoas? Por quantas vezes você tem alguma situação, você já salta da sua boca palavras, pô, não vai dar certo, pô, vai ser ruim. Ou pessoas ao seu lado falam a respeito de uma situação, de uma promoção de emprego. Por exemplo, eu vejo muita gente que, pô, fui promovido na empresa, estou num cargo melhor, vou receber melhor, vou ter mais oportunidade, né, de poder fazer coisas maiores, né, mais responsabilidade, por aí vai. Mas a maioria das pessoas vê, pô, só problemas, né. E, querendo ou não, cara, nem que todo mundo, não é porque as pessoas que estão ao seu redor, elas querem te, pô, te apedrejar. Não, mas a gente tem um espírito muito pessimista durante esses últimos tempos. Então, geralmente, quando você fala, pô, foi promovido, mas é, pô, será que tu dá conta? Será que tu vai dar conta mesmo? Pô, porque é mais problema, né. É isso que as pessoas têm falado, são pessoas pessimistas. Então, o que eu aconselho pra você? Tem o peixe. Você não come o espinho do peixe, você só come a carne. Então, filtre aquilo que as pessoas têm falado pra você. Filtre aquilo que não presta e joga fora. Quando você vai comer o peixe, você come a carne e aquilo que presta. E aquilo que não presta, você joga fora. Faça da mesma maneira. Palavras pessimistas não se guardam no coração. Se lança fora novamente. Não se consome coisa ruim. Então, se consuma palavras que te façam bem, pô. Palavras que te elevam pra cima. Não que não haja, que você não deva escutar as pessoas. Ouça sim. Mas se você percebe que aquilo ali é apenas algo pessimista. E que não condiz com a palavra de Deus. Que ela deve ser muito maior na sua vida. Deve estar em graus de importância muito maior. Então, você descarta aquilo que a outra pessoa tá falando. Segundo, abordagem. Como você tem recebido seus problemas? Você tem transformado um problema que às vezes é pequeno em uma tempestade? Como uma tempestade no corpo d'água? Então, às vezes alguém fala pra você. Pô, a menina ali não vai mais fazer a compra. Você é um vendedor e a menina não vai mais fazer a compra. Você, pô, agora eu vou sair do emprego e vou ser despedido. Não, pô. Você já vendeu muita coisa. Agora, pô, você perdeu uma compra. É importante? É. Mas isso não te desqualifica pra alguém te despedir. Então, cuidado com a abordagem. Quando você recebe as informações. De como as próximas atitudes que você toma diante da sua reação ali. Porque eu sei que quando... Pô, eu mesmo. Às vezes eu sou tão ansioso que às vezes uma pessoa fala algo pra mim. Eu vou lá na lata e tomo uma atitude errada. Ou seja, cuidado. Receba aquilo. Digere aquilo. E depois você manda uma resposta. Tá bom? Terceiro. As suas vozes interior. Cuidado. A palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. Ou seja, cara. Você vai errar. Você vai falhar. O seu coração, ele nem sempre tá conectado totalmente com o coração de Deus. Então, tome cuidado com aquilo que o teu coração tem falado a respeito de situações. Quarto. Expectativas. Não veja como se tudo fosse vitória. No mundo temos aflições, cara. Então, a gente tem que ter essa realidade. A gente tem que ser realista também. Pô, no mundo tem aflições e a qualquer momento pode ter algum problema. É um problema. É uma situação ruim. Mas isso vai se melhorar. Nada que é eterno. Pô, o problema aqui não vai se pendurar a vida toda. A algum momento vai se resolver. Então, não veja problemas como se fosse uma coisa boa, a maior coisa do mundo. Não. Jesus é maior que tudo isso, tá? Quinto. Vergonha. Andar com medo te leva a viver uma paranoia que todos estão te julgando. Então, tem até aquela música, né? Eu não sou mais escravo do medo. Por quê? Porque o medo te escraviza a viver uma vida, pô. Como se todo mundo estivesse te julgando. Como se você não fosse errar. Pô, velho. Você é ser humano. Entenda isso. Você é ser humano. Você pode errar. Você vai errar. Então, você... Jesus, ele foi alguém... Pô, uma das pessoas... A pessoa mais humana da face da Terra. Ele via as pessoas errando, pô. E dava a oportunidade das pessoas se arrepender. Deu a oportunidade das pessoas se arrepender. E ele nos deu hoje. Então, você pode errar, pô. Claro que errar não é bom. Mas, cara... A graça de Deus está em Deus. Ele nunca vai virar as costas pra você. Na visão do Evangelho. Então, na sua vida também. Você sempre pode se reerguir. Você sempre vai conseguir se reerguir. Porque Cristo está em você, cara. Então, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Então, pô. Não há impossíveis pra nós. Podemos errar? Podemos. Podemos vacilar? Podemos. Mas Deus está conosco, pô. Então, se nós não conseguimos uma vez na próxima, nós vamos conseguir. Porque aquele que está dentro de nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Amém? E pra finalizar, cara, eu quero ler esse texto que fala em Marcos, capítulo 4, versículo 35, que fala assim. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. E haviam também com ele outros no barquinho. E ele levantou-se um grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa. Quem que estava na polpa? Dormindo sobre uma alfada. E despertaram-no, dizendo, mestre, não se te dá que perecemos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse, ao mar, cala-te, aqueta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, porque sois tão tímidos, ainda não tens fé? E sentiram um grande temor, e diziam-nos aos outros. Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Cara, provavelmente você tem uma caminhada com Cristo um pouco mais a tempo. Ou você já leu isso aqui. E, cara, estava tendo uma tempestade lá fora. Jesus estava num barco. Ele estava na polpa, abaixo lá do barco. Deitado, dormindo, e a tempestade rolando lá. E ia dormindo. Por quê, pô? Ele poderia estar ansioso. Meu Deus, está chovendo. Meu Deus, essa água vai nos matar. Vai nos acabar. Poderia. Mas não estava. Por quê? Porque a confiança dele estava no Senhor. E com as nossas ansiedades também tem que ser assim, cara. Deposite a sua ansiedade no Senhor. Deposite seus medos no Senhor. Cara, que Deus vai suprir. Deus, Ele é o único que vai te suprir. Não adianta você ficar ansioso por si mesmo. Você não vai conseguir em si mesmo. Você não vai conseguir. Sabe? Pela força do seu braço, você não vai conseguir. Você vai conseguir confiando em Cristo. Porque Cristo, todas as coisas nós podemos em Cristo. Porque a graça de Deus é abundante sobre nós. Então, quando nós começamos a olhar para Cristo. Começamos a caminhar com Cristo, cara. Nós vamos nos parecer com Ele. Então, quando nós nos deparamos com uma tempestade. Estamos num barco que está quase naufragando. Ao nosso olhar, nós vamos estar lá descansando. Dormindo. Em paz. Por quê? Porque nós podemos confiar em Deus. E é isso que Cristo estava dizendo. Vocês não confiam em mim, cara? Simplesmente isso. Pô, eu estou dormindo aqui de boa. Deixa eu dormir. Vocês não confiam em mim. Vocês tiraram meu sono. Vocês têm que confiar mais em mim. Então, era isso que Jesus estava querendo passar ali. E é isso que hoje nós temos que aprender. Nós temos que confiar muito mais em Cristo. Temos que tirar os nossos olhos de nós mesmos. E começar a olhar para Cristo. Que é o amor. Cristo. Que é a graça em pessoa. Que é a graça viva. Caminhando. E quando a gente começa a conhecer esse Cristo. Conhecer essa graça. Nós cada vez mais vamos mergulhando nesse amor. Mergulhando em Cristo. Quanto mais nós vamos nos aprofundando nesse amor de Cristo. Mais seguros e mais firmes nós vamos estar neles. E a ansiedade, cara. Ela vai indo embora. Já não vai mais fazer parte da sua vida. Por quê? Porque Cristo destrói toda essa ansiedade. Cristo supre todo medo. Cristo supre todas as dúvidas. Porque em Cristo não há mais dúvidas. Beleza? Eu queria falar algumas dicas práticas para você que está passando por ansiedade. Primeira. Expirar, cara. Respire. Inspire. Cara, solte o ar. Se você estiver passando por alguma dificuldade. Algum problema que você vê que você está possuando bastante. Respire. Inspire a graça de Deus sobre a sua vida, cara. Pare de... Isso aqui não é fácil. Comece a expirar a graça. O Senhor me ama. Eu sou guardado no Senhor. Deus tem um propósito na minha vida. Isso aqui, cara. Está no plano de Deus. E eu estou dentro do plano dele. Ele sabe de todas as coisas. Segunda dica que eu te dou. Lembrar. Lembre de todas as vezes que Deus foi fiel contigo. Relembre isso. Relembre a fidelidade que Deus tem sobre você. E isso, cara. Vai te levar a expulsar essa ansiedade. Terceiro. Peça. Tem muita gente que tem medo de pedir. Cara, está passando por dificuldade. Peça para Deus. Peça confiadamente. Que eu te digo. Às vezes ele só está esperando você pedir, cara. Está esperando a sua voz. Quarto. Visualize. Nós somos seres espirituais. Somos filhos de Deus. Nós temos que ter uma visão espiritual. Não uma visão natural. Visualize de uma forma espiritual aquela situação toda se resolvendo. Cristo resolvendo aquela situação. Toda essa ansiedade, cara. Ela, pô, ela vai embora. Ela não fica. Quinto. Elevar. A pressão atmosférica diminui quando aumentamos a elevação. Elevamos a nossa perspectiva louvando a Deus. Ou seja, louve a Deus, cara. Em meio às dúvidas. Em meio às dificuldades. Louve a Deus. Louve a Deus por tudo que ele já fez. Louve a Deus por tudo que ele já vai fazer. Amém? Porque quem confia em Deus, louva a Deus. Então, essa é a palavra que eu deixo para você.